9.15, quem encontrou diz a mim Ah Senhor Deus de Israel, justo és, pois ficamos escapos como hoje se vê Eis que estamos diante de Ti, diante de Ti o nosso delito Porque ninguém há que possa estar na Tua presença por causa disto Amém irmãos? Vamos orar Senhor Deus Aqui está a sua igreja Senhor E aqui está Teu servo diante do Senhor Pai querido O Senhor sabe O que é que nós precisamos aqui hoje O Senhor conhece Jesus O que o Teu povo nesta última hora precisa ouvir Cala-se o homem e fala ao Senhor Confirma meu Deus a obra das Tuas mãos Em nome de Jesus Senta irmãos, batendo palma para Jesus bem forte Com glória a Deus também igreja Bate palma e dá glória a Deus Jesus fez alguma coisa de bom para você irmãos? Amém Neste ano Jesus fez alguma coisa de maravilha na sua vida? Amém Então ele merece um glória a Deus mais forte aí, né irmãos? Amém Glória a Deus Amados Amados O livro de Esdras É um livro rico demais Porque Esdras tem a oportunidade de descrever O cumprimento da profecia que o nosso Deus deu a Jeremias Dizendo que voltaria o seu povo a Sião novamente E é tão lindo o livro Porque no capítulo primeiro Esdras começa a dizer que Deus Faz Ciro lembrar da sua palavra Para dar a liberdade ao povo Para restaurar, para edificar A casa do Senhor em Jerusalém Então o nosso querido irmão Esdras Ele tem a oportunidade de começar a falar de algo tremendo O cumprimento da profecia E ele relata Dentro do seu livro Dois grupos que retornam da Babilônia Um grupo que é liderado por Zorobabel E o segundo grupo liberado por Esdras Interessante Que quando o Senhor começa a cumprir a sua palavra E eu vejo Esdras escrevendo isso com toda alegria Porque Deus está cumprindo a sua palavra Deus está trazendo de volta para Sião O seu povo O nome do Senhor é glorificado E a Bíblia Sagrada mostra Amados irmãos Que o povo que sai Que vem para Judá novamente Com Zorobabel Eles conseguem edificar o templo Eles levantaram o templo É verdade que o Senhor vai falar com Agel Porque ele vê aquele tumulto Ele vê aquelas coisas que estavam acontecendo E o Senhor abre a boca e diz assim Não é nem por força nem por violência É pelo meu espírito Que esse templo vai ser levantado Aleluia É pelo meu espírito Então o trabalho é feito O trabalho é concluído É bonito E eles fazem até A inauguração do templo A consagração do templo Só que de repente O Senhor está trazendo agora O segundo grupo Que é liderado por Esdras E quando o Senhor através De Ataxestas Fala para Esdras E para todos os judeus Que eles estavam agora liberados Para voltar a Sião Interessante que O Senhor usa o rei Para dar a eles a oportunidade De trazer todo o ouro da Babilônia É E Esdras consegue encontrar Aproximadamente mil e quinhentos homens E com mulheres e crianças Da aproximadamente uns seis mil pessoas Que tomaram a decisão Eles estavam estabelecidos na Babilônia Muitos deles já estavam com casa Com família E estavam até vivendo bem na Babilônia É Só que esses mil e quinhentos Que tomam a decisão Diz não Nós queremos voltar para a Sião Para louvar a Deus Aleluia Nós queremos voltar para a Sião Para glorificar a Deus E o rei faz o seguinte O rei dá agora Dinheiro O rei dá ouro prata Os vasos Da casa de Deus Que estava na Babilônia O Senhor Através do rei Diz assim Vocês podem levar tudo de volta Aleluia 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 Para colocar de volta Ao nome do Deus de Israel Para ser glorificado Aleluia Você quer ler comigo? Capítulo 7 de Esdras Aleluia Bendito seja o nome do Senhor Abre comigo no versículo 12 Rapidinho Deus tem uma palavra Para mim e para você Aqui Em nome de Jesus Ataxexis Rei dos reis Ao sacerdote Esdras É a carta Que ele mesmo Apunha e escreve Escriba Da lei Do Deus do céu Paz perfeita Por mim se decreta Que no meu reino Todo aquele Do povo de Israel Dos sacerdotes Levitas Que quiserem ir contigo A Jerusalém Vá Aleluia Verso 14 Por quanto da parte do rei E dos seus sete conselheiros É mandado Para fazeres Incrição em Judá E em Jerusalém Conforme a lei Do Deus Do teu Deus Que está na tua mão Verso de número 19 E os vasos Que te foram dados Para serviço Da casa de teu Deus Restitui-os Perante o Deus de Israel Aleluia Esdra sai Amados irmãos Com esse povo No primeiro mês No quinto mês Eles chegam lá E quando o rei Está falando com Esdras Como é que você vai levar Esse ouro Como é que você vai levar Esses vasos Assalteadores No caminho E Esdra abre a boca E diz A mão do meu Deus Será conosco Aleluia Ele poderia ter pedido um exército Mas ele diz Não O meu Deus O Deus de Israel Será conosco Interessante Que quando ele sai Ele pesa O ouro Pesa a prata Ele confere Todos os vasos Todos os utensílios Que lhe foi dado E ele sai Com aquele povo E no quinto mês Eles chegam Em Jerusalém E quando eles Vão fazer a contagem Interessante isso Que quando eles Vão fazer o peso Novamente Eles Vê que tudo Está lá Aleluia Que nada Se perdeu Da casa De Deus E Esdra está Com o coração Desse tamanho Feliz Da vida Alegria Está tomando Conta Porque o templo Já tinha sido Feito Inaugurado Agora vai e passa Pela mão Dos sacerdotes Todo ouro Toda prata Todos os vasos Para a casa De Deus E a Bíblia diz Que aquele povo Vai agora E em vez De fazer riqueza De levantar casa Tudo que era deles Eles entregaram Para o templo Para a casa Do Senhor Vem comigo No capítulo 8 Por favor Glória a Deus Deus Está conosco Versículo 33 8 8 33 E no dia Quarto Se pesou a prata E o ouro E os vasos Na casa Do nosso Deus Por mão De Merenote Filho do sacerdote Urias E com ele Estava Eliasar Filho de Finéas Com eles Josadabe Filho de Jesua E Noadias Filho de Benui Levitas Conforme o número E conforme o peso De tudo aquilo E todo o peso Se descreveu No mesmo tempo Ou seja Nada Se faltava E os transportados Aqueles que vieram Do cativeiro Junto com Esdras Agora entra E vai Se alegrar Oferecendo o holocausto Ao Deus de Israel E ele entrega Tudo aquilo Na presença De Deus Depois que Esdras Agradece A Deus Depois que Esdras Está feliz Da vida Depois que O seu coração Está transportando De alegria Ele vê Deus cumprindo A sua palavra Estou trazendo O meu povo A sua terra Estou trazendo O meu povo Capítulo 9 Verso 1 Acabada Pois Estas coisas Chegaram-se A mim Os príncipes Dizendo O povo De Israel Os sacerdotes Os levitas Não se tem Separado Dos povos Destas terras Seguindo As abominações Dos cananeus Dos eteus Dos ferezeus Dos ebuzeus Dos amonitas Dos moabitas Dos egípcios E dos amorreus Oito classe De povo Em que os levitas Em que os sacerdotes Em que o cabeça Do povo Se infiltraram Ao versículo 2 Porque tomaram Das suas filhas Para si E para seus filhos E assim Se misturou A semente Santa Com os povos Desta terra E até A mão Dos príncipes Dos magistrados Foi a primeira Nesta transgressão Quem é que fez isso Esdras? Começou pelos Cabeças De Israel Começou pelos Levitas Pelos magistrados Pelos sacerdotes A se misturar Com essa gente A casar-se Com as filhas Estranhas Casamentos Ilícitos Com pessoas Pagãs Levando o povo De Deus Aos seus Cultos Não era somente Por causa Do casamento Mas a tradição De cada Daquele povo O erro Começou com Salomão Casando 700 mulheres 300 concubinas Nos termos De Israel Levantando Altares A deuses Estranhos Eu vou Casar Com essa Mulher Mas ela Tem Uma Outra Visão Ela não Está servindo O mesmo Deus De Israel E Malaquias Ele profetiza Muito próximo Do ministério De Esdras Dá para você Abrir comigo Malaquias 2 Cuenta aí Mãos É a palavra Do Senhor Capítulo 2 Abre a Bíblia Capítulo 2 Versículo 10 Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Porque seremos desleais um para com os outros Profanando o conserto de nossos pais Judá Judá foi desleal E abominação se cometeu em Israel E em Jerusalém Porque Judá Profanou a santidade do Senhor A qual ele ama Se casou com As filhas dos Deuses estranhos O Senhor este parado As tendas de Jacó O homem que fizer isso O que vela E o que responde E o que oferece dons ao Senhor Dos exércitos Vem comigo Ainda fazeis isso Cobris o altar Do Senhor De lágrimas De choros E de gemidos Sabe de quem eram essas lágrimas? Das mulheres Dos sacerdotes Das mulheres Dos magistrados Que eram abandonadas Pela mão dos seus senhores Dos seus maridos Eu quero uma outra mulher Vou me casar com outra O altar estava cheio De lágrimas Dessas mulheres Que tinham sido abandonadas E começa por quem? Pelos cabeças de Israel A basúria Ó De sorte Que ele não olha mais Para oferta Nem aceitará com prazer Da vossa mão E dizeis por quê? Porque o Senhor Foi testemunha Entre ti E a mulher Da tua mocidade Com a qual tu Foste desleal Sendo ela A tua companheira A mulher do teu conserto E não fez ele Somente um Sobejando-lhe em espírito E por que somente um? Ele buscava Uma semente De piedosos Que não tivesse mistura Uma semente pura Para adorar O seu nome Porquanto Guardai-vos Em vosso espírito E ninguém Sejai desleal Com a mulher Da tua mocidade Porque o Senhor Deus de Israel Diz Que odeia O repúdio E aquele que encobre A violência Com seu vestido Diz o Senhor Dos exércitos Quando Esdras Ele ouve isso Verso 3 Do capítulo 9 De Esdras Ouvindo eu Tal coisa Rasguei Os meus vestidos O meu manto Ó Lê comigo Arranquei Os cabelos Da minha cabeça E da minha barba E me assentei Atemorizado Será que dá para você Imaginar aqui Um negócio Irmãos? Puxa um pouquinho O cabelo aí Para você ver Se dói Agora vai na barba E puxa a barba Dá uma arrancada Nos fios da barba Sabe que Esdras Estava tentando Transmitir para o povo? A dor Do eterno A dor De Deus Ao ver o seu povo No meio Dessa mistura Terrível Ao qual Eles se infiltraram Porque casar Com mulheres Estranhas Automaticamente Vai ter que ter Um espaçozinho Para o altar Da minha mulher E a casa Que era para ser Espaço Somente do Deus De Israel Tem que ter Um espaço Também Para a imagem Da minha mulher Porque ela tem Um Deus Que ela serve Ah Tem mais Aqueles louvores Interessante Talvez Esdras A Bíblia Que não conta Mas talvez Esdras Parado assim Pensou Mas espera um pouquinho E o Salmo 137 Que aquele povo Dizia Ah Nossas arpas Estão penduradas Aqui ó Porque nós estamos Tão longe De Sião E nós não podemos Cantar em terra Estranha Está vendo As arpas Estão penduradas Talvez Esdras Pensou assim Mas espera um pouquinho Deus cumpre A sua palavra Deus traz O seu povo De volta Para ajudar Deus coloca Esse povo Agora em oportunidade Para glorificar O seu nome E é esse O pago É esse O pago Que esse povo Está dando Se misturando Desta maneira Ah meu amor Você gosta De cantar Aqueles hinos Aqueles louvores Solene Lá De Judá Mas você sabe Que eu também gosto De uns outros tipos De louvor Eu tenho que louvar Também aqueles louvores Que agradam Os meus deuses E a mistura Estava tão terrível Que Esdras Começa a arrancar Os fios do cabelo Arrancar os fios Da barba E ouvindo tal coisa Rasguei o meu vestido E o meu manto E arranquei os cabelos Da minha cabeça E da minha barba E me assentei Atônito Atenorizado Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo um homem De Deus Que sente Uma reação Pastor Aleluia Ao ver a mistura Ele tem uma reação A basura São poucos Que conseguem sentir isso Irmãos São poucos Que conseguem sentir isso Babel está aí A mistura Está por aí Ninguém está sentindo nada Está tudo normal Deus tem seus homens Que ainda sentem a dor A dor no nosso coração Porque quem tem conhecimento Desse Deus E sabe o que é valorizar a obra do Senhor E o valor de uma alma Ele sente isso Tem uma reação Como é que eu vou concordar? Como é que nós vamos Os obreiros da casa de Deus A quem Deus levantou Porque se nós Como pregadores do Evangelho Dessa palavra Não pudermos falar Não pudermos falar Para vocês O que nós estamos fazendo aqui? Se eu como Pregador do Evangelho Não posso alertar alguém Acerca dessa mistura Medonha Que está aí Entrando nos nossos dias O que eu vou ficar fazendo Aqui em cima do púlpito então? Casamento hoje ficou descartável? O indivíduo hoje casa Já pensando no divórcio? Eu estou com dois, três Casamento E eu vou pregar Falar de família? Como é que você fala de família Se você já largou a sua mulher? Só existe uma coisa Que dissolve Que acaba com o casamento A morte do cônjuge Não existe abertura não meu irmão Os homens que estão aí Nessa mistura Que não tem mais nenhum caráter Compromisso com Bíblia Faz questão disso Não tem reação Mas a palavra de Deus Não lhe abre abertura alguma A não ser a morte Palavra de Deus Esdras está tão chocado Irmãos Desculpa eu falar uma coisa aqui pra você Eu não sei pastor Se Esdras estivesse hoje aqui O que é que ele iria fazer Aqui nesse Brasil nosso? Eu não sei Qual seria a reação de Esdras Ao ouvir a reação de Esdras Ao ouvir certos tipos de louvores Dentro da igreja Eu não sei o que Esdras ia pensar Em ver essa mistura de igreja Com rede social Com... Não sei o que ele iria fazer Ao ver a questão do povo de Deus Que recebe uma oportunidade tremenda do céu De ser livre da Babilônia Do pecado Nas garras de Satanás Talvez ele abriria a boca E diria assim O que é que Deus deixou de fazer por vocês? Aonde foi que o teu Deus errou? Que você prefere As coisas aí fora Do que a palavra de Deus Verso 6 Vem comigo Tem mais uns 10 minutos aqui Verso 4 Então se ajuntaram a mim Todos os Que tremiam Das palavras do Deus de Israel Por causa da transgressão Dos do cativeiro Porém eu Meu Deus Eu me fiquei assentado Atônito Até o sacrifício da tarde Três horas da tarde E lá perto do sacrifício da tarde Me levantei da minha aflição Havendo já rasgado o meu vestido Do meu manto E me pus de joelho Aí eu estendi as minhas mãos Para o Senhor Meu Deus E disse Meu Deus Eu estou confuso Envergonhado Para levantar a Ti A minha face Meu Deus Meu Deus Porque as nossas iniquidades Se multiplicaram Sobre a nossa cabeça E a nossa culpa Tem crescido até os céus Eu vejo o Ezra Colocando-se no meio do povo Na condição No meio daquele povo Nós pecamos tanto A nossa transgressão é tanta Que eu não consigo nem olhar Para o céu Eu não consigo levantar Os meus olhos Porque todos nós conhecemos A lei Todos nós conhecemos A palavra Mas nós agimos Da forma que o nosso coração Desejou Nós andamos Segundo os nossos Conselheiros Verso 7 Desde o dia dos nossos pais Até o dia de hoje Estamos em grande culpa Por causa das nossas iniquidades Fomos entregues Nós Os nossos reis Os nossos sacerdotes Na mão dos reis das terras A espada Ao cativeiro Ao roubo E a confusão Do rosto Como hoje Se vê A angústia de Esdras Tomou conta Do seu coração Se você ler Toda a oração dele O último versículo Foi o versículo Que nós lemos Ele abre a boca E diz assim Senhor O Senhor nos deu escape Nos trouxe como um forte Como hoje se vê Eis que estamos diante de ti O nosso delito E ele abre a boca E diz assim Senhor Quem é que pode Ficar de pé Diante da tua presença Por causa do nosso pecado Que nós cometemos Como é que nós vamos resistir A tua ira A tua mão Contra nós Por causa dos nossos erros Aleluia Capítulo 10 Verso 1 E orando E fazendo esta confissão Chorando Prostando-se diante Prostando-se diante da casa De Deus Ajuntou-se a ele De Israel Uma muito grande Congregação De homens E de mulheres De crianças Porque o povo chorava Porque o povo chorava Com grande choro O povo reconheceu Reconhece hoje Irmãos Reconhece hoje Meus irmãos Eu sei da minha condição E você também sabe Da sua condição Verso 2 Respondeu Secanias Filho de Jeiel Um dos filhos de Elão E disse a Esdras Nós temos transgredido Contra o nosso Deus Casamos com mulheres estranhas Do povo da terra Mas no tocante a isto Nós ouvimos os irmãos Cantar aqui Ainda há esperança Porque quando o indivíduo Reconhece Não adianta irmão Nós não podemos ficar Tampando o sol com a peneira não Não a realidade é uma só Muitas vezes a nossa vida está Desculpa a expressão Um bagaço E a culpa é totalmente nossa Não adianta querer jogar a culpa No marido Na mulher No pastor Na irmã do lado Na sogra Não O problema é meu O problema é meu Eu sei como é que Deus quer que eu esteja na sua presença Ele quer uma igreja que tem apenas um marido só A igreja de Cristo Não tem amantes A igreja de Cristo é uma virgem pura Imaculada do Senhor Alguém chega e diz assim no tocante a tudo isso Esdras Tem escape ainda para nós Ah é Qual é o escape? Esperança como? Agora pois Verso 3 Façamos Conserto Com o nosso Deus De que Despediremos Misericórdia Todas as mulheres E tudo que é nascido delas Conforme o conselho do Senhor E dos que Tremem Ao mandato do nosso Deus E faça-se conforme a lei Levanta-te pois Porque te pertence este negócio E nós seremos contigo Esdras Esforça-te E fazes assim Ou seja Agora tem uma família Agora tem mulher E tem filhos Dá para você imaginar A dor desse povo De ter que reunir todo mundo agora E falar assim Gente Nós pecamos demais contra Deus O negócio agora É fazer um conserto É dolorido É Mas isto Nada mais é Do que consequência Dos nossos atos praticados A despedida das mulheres E dos filhos Dolorido Dor demais Será que dá para você imaginar A mãe pegando o filho Dizendo Filho Vamos embora Agora você não tem mais pai Nós temos que ir embora Porque o Deus O seu pai É um Deus exigente Demais Eu não sei O que é que te separou De Deus Eu não sei Se foi um simples trabalho Se foi um simples trabalho Despede isso hoje Em nome de Jesus Se é um relacionamento Que você não pede orientação De ninguém Não ouve pai Não ouve mãe Não ouve pastor Da igreja Ou se você está envolvido Numa outra situação Que te separou Que te separou De Deus E que humanamente falando Você está gostando demais Porque o pecado é gostoso A carne adora O pecado A carne se satisfaz Demais com o pecado E quanto mais você peca Mais você quer Porque é saboroso Para a carne Só que Paulo diz Que o salário do pecado É A morte Você quer ter vida com Deus? Então nós vamos ter que fazer Um conserto com os céus Aqui Agora Alaba Súria Não esse negócio De você vir aqui Derramar uma lacriminha Aqui no pé do altar E continuar da mesma Não Por favor Não chore hoje Toma atitude De mudança De vida Despede isso Hoje É dolorido É dolorido Mas se é para ter Uma vida com Deus Despede isso Hoje Faz um conserto Faz um conserto com Deus Volta a cantar Aqueles hinos maravilhosos Que você cantava Não se mistura Pelo amor de Deus Não traz isso Para dentro da igreja Não traz Para os nossos altares Não O louvor a Deus É puro É santo É sacro Sai de casa Com o coração ardendo De desejo De louvar a Deus Mas com algo Que vai alegrar Os céus Desculpe irmãos Mas está demais Você não faz ideia Talvez tem pessoas aqui Tão Tão insensível Ele acha tudo normal Meu irmão Na contramão Ezra arrancou Os fios do cabelo E da barba Vem comigo rapidinho Que eu vou encerrar agora Em nome de Jesus Nemias 13 Passa para frente aqui um pouquinho Isso aqui é terrível demais Pelo amor de Deus 13 Aleluia Capítulo 13 Verso 23 Aleluia Quem encontrou Desamém Vi também Naqueles dias Judeus Que se tinha casado Com as mulheres As doditas Amonitas Amonitas E moabitas Seus filhos Falavam meio As dodita E não podia falar judaico Misturou Virou uma Uma panela Uma bagunça Ó Meu Deus do céu Senão Segundo a língua De cada povo Ó Meu irmão Nós corremos o risco Se você não vigiar Você vai falar uma coisa Sua mulher Seu filho Vai falar outra Só que aí A atitude de Ezra Foi mais radical Olha o verso 25 Contendi com eles E os Amaldiçoei Espanquei Algum deles E lhes arranquei Os cabelos E os Se jurar Por Deus Dizendo Não dareis Mais Vossas filhas E seus filhos E não Tomareis Mais As suas filhas Nem para Os vossos Filhos E nem Para Vós mesmos Estras Rampos Suis Da cabeça E da barba Nemias Não Nemias Diz assim ó Eu vou mostrar Para vocês O que é que Deus Quer fazer Fazer com vocês Sabe o que é que Deus Quer fazer com vocês Se vocês não mudar Maldição Vai vir Sobre vocês Meu irmão Não adianta Nós estamos vivendo Uma época De saber Quem é quem Eu não posso Chegar aqui Com os nossos Irmãos E te abençoar Enquanto Deus Quer que você Muda de vida Para não ser Amaldiçoado Por Ele Abaixar Abaixaria Você sabia Que a ira de Deus Se acende Eu vou amaldiçoar Nessa casa Eu vou serrar O céu Não vai chover Mais Nessa vida Tudo Que Ele Produzir Vai entrar Pelo saco Furado E Ele Não vai conseguir Ver Fruto De um Vintém Daquilo Que vem Na mão Dele Porque trocou A minha Santidade Pelas coisas Deste mundo E mais Arrancou Nos seus cabelos É como se o senhor Dizesse assim Tem hora que dá vontade De pegar em vocês E Você entendeu? E tratar com vocês De forma mais dura Mas o senhor Teve misericórdia Como está tendo Misericórdia De nós Nos nossos dias De hoje Irmão Só de eu estar aqui Com você Não funciona Você sentar aqui No banco Não funciona Sabe o que nós Temos que fazer E tem que ser hoje? Tem que ser hoje Você não veio aqui A toa não Você veio aqui Por causa da palavra Você veio aqui Por causa de Jesus Então não saia daqui Do mesmo jeito Pelo amor de Deus Aproveita a oportunidade Põe um ponto final Nisso hoje E volta-te Para a presença De Deus A igreja em pé Em nome de Jesus A igreja em pé A igreja em pé A igreja em pé A igreja em pé